Fui barrada agora na Assembleia aqui em Aracaju, né? Porque eu fui entrar em banheiro onde uma pessoa que talvez se segurou, que eu acho que nem porte pra isso tem, alegou que eu não posso usar um banheiro feminino, mas por qual motivo eu não sei. Não é indignação porque eu tô aqui como uma pessoa, como qualquer outra pessoa, mas não posso usar um banheiro porque o senhor acha que eu não devo usar um banheiro feminino. Olá, meus queridos. Acabamos de chegar em casa de um dia maravilhoso. Almoçamos em Campinas. Fizemos uma agenda em Poços de Caldas. Sexta, sábado e domingo. Sexta noite, sábado de manhã e de noite, domingo de manhã e de noite. Recebemos uma oferta abençoada. Não precisamos cobrar, não precisamos comercializar. E Deus nos abençoou. E Deus fez uma linda obra em nossas vidas. E pra você que mora em Poços de Caldas, em março nós estamos de volta. Irmãos, eu fui convidado a reagir a este vídeo aqui. Olha bem pra este vídeo. Amor, manda pra mim o videozinho. Não, aqui já dá. Manda o vídeo pequeno que você mandou no meu celular, manda no LPD. Mas olha isso aqui. Não precisa, né? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E eu quero que você imagine uma cena. Imagina só que você é um... Imagina uma cena. Eu vi esse vídeo no Caio Modesto. Desde já, amo Caio Modesto. Amo pregando as escrituras. E logo, logo nós estamos lá de volta, tá? Já, já nós vamos estar fazendo um vídeo lá no Caio Modesto. Vamos fazer no Inteligência Limitada novamente. Vamos no Espiritualmente novamente. Vamos no Positivamente pela primeira vez. E... Flow! Já, já nós vamos estar fazendo uma belíssima entrevista para glorificar o nome de Deus em nossas vidas no programa do Flau. Deus é fiel. Aguarde e verá. Então, Caio Modesto reagiu a este vídeo. Você é uma mulher que auxilia ali em alguns eventos da igreja, tá? Presta atenção. Você está na porta da igreja e você está cuidando de tudo ali certinho, né? Servindo água, cuidando do banheiro. E daí acontece o seguinte. Um travesti está assistindo o culto e ele resolve ir ao banheiro. E ele tenta entrar no banheiro das mulheres. É isso mesmo que você ouviu. Qual seria a sua reação? Você iria expulsar aquele travesti? Ou simplesmente você iria deixar o travesti entrar ali no banheiro e ver as irmãzinhas usando o banheiro? Assim como crianças, né? Que provavelmente estariam ali usando também aquele banheiro. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Essa foi a única pergunta. Foi a pergunta do Caio. Eu respondi lá. Respondi. Qual seria a sua reação? Se você está na porta de um banheiro. Se você olhar todo o vídeo do Caio, você vai ver que a igreja era grande. Muito grande. E o banheiro também. e banheiro feminino de órgãos públicos e igrejas grandes, ele tem muitos bosques. Certo? Certo. Qual seria a minha reação? Flávio Amaral. Então, eu tenho dois pontos de vista para você. Cadê a Manuela? Manuela! Vista a camisa. Tenho duas situações. Eu, quando eu era trans, eu entrava em banheiros femininos. Por quê? Porque eu era extremamente feminino, de boca fechada. Eu usava as calças jeans, mini-blusas, jaquetas, blusinha. Eu tinha os peitos avantajados, o rostinho maquiado. Imagine você. Imagine você. Ontem, eu fiz questão de pedir a Manuela para tirar a roupa. Hoje, ela já pegou todas as cores da camisa. Muito bom. Eu fiz questão. Eu falei, troca aí, minha filha, de roupa na frente do celular. Para você ver a situação que ela chegou. Imagine Manuela, mulher, biologicamente, entrando no banheiro feminino. Manuela, hoje. Era ou não era constrangedor? Não, com certeza. A gente tem que ter esse senso, né? Tem. Há casos e há casos. E existem exceções. Toda regra tem exceções. Mudando um pouquinho de pau para graveto. Como é que foi o seu fim de semana? Ótimo. Graças a Deus. Como é que foi a sua chegada nessa mansão celestial? Eu achei que a gente ia sair para a praia. Já foi para o mar? Tomou banho? É, aproveitaram o... Né? Porque vai ser popop. Gostou do lugar? Perfeito. Muito bom. Muito simples. Só o calor que está... Muito aconchegante. Está os dias mais quentes aqui no litoral de São Paulo. Está 35 graus aqui. Muito quente. Você quer deixar uma mensagem para as pessoas em relação ao seu testemunho? Ah, eu só queria falar mesmo que se eu estou aqui é por conta própria, né? Eu tomando a decisão por conta própria. Não precisei de ninguém falar nada comigo. E eu não preciso de ninguém vindo me mandar mensagem, perguntando se eu estou bem, falando que vai me receber na casa da pessoa. Eu fiquei mais de um ano sem conversar com essas pessoas e agora quando eu tomei uma decisão correta na minha vida, as pessoas estão me mandando mensagem. Já vem sagaz. É, me mandando mensagem, perguntando se eu estou bem, me oferecendo um lugar para ficar, sendo que eu já tenho um lugar para ficar aqui, eu estou muito bem. E vai... Aqui é a sua nova casa. E eu não preciso disso, não. A decisão foi eu que tomei e nunca estive tão bem e tão feliz. Então eu não preciso de ninguém me chamando para tentar me atrapalhar. E o dia que ela decidir ser o que ela quiser ou ir embora, ela é livre. Se você prestar atenção, o portão está aberto. Não está, não? Não, com certeza. Ela é livre para ir ao mercado, para ir à praia aqui atrás. Vai sair comigo agora no centro à noite. Vamos na farmácia, vamos no supermercado. Aqui na minha casa ninguém é preso e ninguém é obrigado a nada. A não ser seguir regras, normas e limites. Que são coisas básicas de uma família. Mas vai lá. Deus te abençoe e bem-vindo ao seu lar. E você tem uma nova casa, uma nova família. E ela disse essas coisas aí? Pode ir, minha filha. Porque ligaram para ela. Não fica nessa casa não. Mandaram mensagem. Fiquei não nesse grupo, nessa igreja aí. Fiquei nisso aí não. Eu te ajudo. Cai fora disso aí. Ela está onde Deus quer que ela esteja. Então a pergunta que Caio Modéstio fez foi... O que você faria na igreja? Eu. Eu vi o vídeo do trans, do travesti. De Aracaju. Estaremos em Aracaju dia 25 de fevereiro. Já está... Já está anotado, hein? Vou estar lá na praia do Atalaia. É. Vou estar lá na praia do Robalo. Eu vou dar uma pulinha por lá. Vamos almoçar juntos. Vamos tomar aquele café juntos. Vamos conhecer o pastor Flávio. É porque falar do pastor Flávio é fácil. Fazer o que eu faço é difícil. Mas nós temos uma vocação e um chamado. E eu vou te falar uma coisa. Ninguém neste mundo que conviveu, que comeu um quilo de sal conosco, que conviveu na nossa casa, pessoas que nós vamos em igrejas, em ministério, pode ter certeza que muda a opinião sobre nossas vidas. Mas enfim, isso não vem ao caso. Nas redes sociais a gente vai ser atacado, a gente vai ser elogiado, a gente vai ser criticado, a gente vai ser confrontado. E eu estava olhando um vídeo da Kelly sobre Sarah Shiva e eu assisti todo o vídeo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho estrutura emocional para estar batendo de frente com críticas, ofensas. Sabe, a melhor coisa e a melhor decisão que eu tomei na minha vida de nunca ver e nem responder. Quer falar? Fale! Deus é fiel. O que eu faria se eu tivesse a porta e viesse o travesti usar o banheiro feminino? O que eu faria? Aprendam a ter sabedoria, igreja. Aprendam a ter sabedoria. Não vamos vencer as pessoas, o pecado, com ódio, com fúria, com ira. Tudo isso eu estou aprendendo com o meu exemplo. Eu abriria o banheiro, dava-lhe um grito lá dentro. Tem alguma mulher aí? Criança? Tem gente no banheiro? Não! Entre. Ficaria na porta ter uma pessoa usando o banheiro. Uma pessoa que precisa de privacidade. Porque se ele, sendo ela, parecido com ela, fisicamente ela, for usar o banheiro masculino, é muito pior o constrangimento, a dor, a tristeza, a angústia, pode ser expulso, pode ser abuso, pode acontecer muitas coisas. Sendo uma igreja, vocês não tiveram essa tolerância? Então eu quero dizer para essa igreja de Aracaju, vocês erraram. Aprendam que isso não leva a nada. Não tiveram sabedoria, obreiros, diáconos, missionários, não é assim que vocês vão ganhar a vida dessa pessoa. Que pode ter entrado na igreja, eu entrei na igreja de Saia, de Sutiã, eu entrei numa igreja. E quando senti vontade de ir no banheiro, eu fui até o banheiro, todos os obreiros da igreja viram, sabe qual era a igreja? Eu falo, Universal, no centro da Ceilândia. uma igreja bem grande que eles fizeram no lugar de uma madeireira, Santa Teresinha. O diácono lá, o obreiro lá da Universal, de calça social, camisa branca, gravata, um rapaz elegantíssimo, olhou para mim dos pés à cabeça e saiu do meio para me passar. Eu falei, muito obrigada. e ele ouviu minha voz, viu que eu não era mulher. E ele, tudo bem. E eu fui lá no banheiro das mulheres, entrei, fechei a porta do bosque, fiz o que eu deveria fazer, número um, dois e três, e saí voado do banheiro. Ninguém me expulsou, ninguém brigou, não foi nesse dia. Ninguém, não arrancou pedaço de ninguém. Você entende bem? Vocês estão errados. Não é assim, não é dessa forma. Toda regra tem exceção. Há casos e acasos. Cuidado, para no lugar de amar, cuidar, zelar, atrair, buscar, ganhar, você não perder. E foi o que vocês fizeram. Vocês perderam a vida dessa alma. era simples. Ou então, você vai usar esse outro banheiro aqui, ó. Tem agora banheiro família, não tem? Usa o banheiro família. Ah, você vai entrar no outro banheiro, mas eu vou fechar, eu vou estar na porta te ajudando. Tá bom? Porque aqui tem normas, regras e limite. Tem que conversar, não é com escândalo, não é com baixaria, não é com agressividade agressividade com pessoas assim. Mas não é mesmo. Aí você fala, se não é o Flávio que eu tenho visto nos vídeos, não. Ué, Flávio, o que aconteceu? Muita coisa, irmão, muita coisa. O Espírito Santo de Deus é o único capaz de nos convencer dos nossos erros. Não é com guerra, briga, contenda, acusando, difamando, contendeiras, mentirosas, não é com inveja, não é com acusação, porque só quem me conhece é Deus e quem convive comigo. Entendeu bem? Muitas coisas vão mudar nas nossas vidas, porque eu tenho que agradar a Deus. Eu me preocupo de agradar a Deus. Eu me preocupo de prestar um trabalho vocacional a Deus. Eu não sou pastor de bode, eu não sou pastor de porco, eu não sou pastor de ratos, eu sou pastor de ovelhas, porque eu abro a porta da minha casa para eles e elas viverem. E assim será a casa LPD. A casa LPD está ficando pronta, está no acabamento, já já está cheia de vidas, almas, um lugar de oração, onde vai entrar de um jeito e vai sair trans, formado por Jesus. Então, não estou preocupado com o que pensam, com o que falam, com o que atacam, com o que ofendem. Eu mal vejo os centenas de vídeos falando o bem de nós. Eu coloco lá na minha comunidade, assisto a maioria, deixo o comentário, você acha que eu vou perder tempo com pessoas falando mal de mim em rede social? Nunca mais! Eu já errei, não erro mais. Eu vou me consertar diante de Deus em tudo que for necessário para entregar a Deus um trabalho por excelência. Deus abençoe você. Igreja, vamos tratar com mais amor essas vidas. Para tudo tem um jeito, toda regra tem uma exceção e nós temos o Espírito de Deus. Beijo no coração. em relação. Beijo no coração!